Olá galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Maurício, eu sou aqui o dono do canal Clique Eletrônicos e eu trouxe mais uma novidade para vocês galera, demorou mas chegou, é o Nubia M2, um aparelho espetacular, um aparelho muito lindo e nós vamos mostrar para você as funcionalidades, nós vamos mostrar para você a capacidade de processamento que este aparelho tem, um aparelho muito bonito, valeu? Vamos lá para o review deste aparelho. Então pessoal, nós vamos agora para o review do Nubia M2. Eita, pensa em um aparelho bonito, nós vamos primeiro ver aqui o que acompanha o do celular, aqui tem um manualzinho do mesmo, aqui tem o cabo de dados e o carregador turbo, caixinha dele bem legal. Nós vamos fazer esse review bem rápido para nós não perdermos muito tempo, amém? Eu sei que vocês querem saber mesmo acerca do celular, algo bem rápido, então vamos lá. Aqui está pessoal, este aparelho ele tem essas bordas douradas aqui do lado, é o que dá o charme nele. muito lindo mesmo, aqui está o botão que liga, aqui do lado tem os botões de volume e aqui está a entrada tipo C, o alto-falante e aqui ele tem também, pessoal, olha que bacana, o local do fone, né? Pessoal, o povo aí está tirando, as empresas aí estão tirando esse, esse conector de fone de ouvido, mas esse celular ele veio com o conector. E aqui está as duas câmeras dele, lindo mesmo, é, tem um, em volta aqui, algo, uma tonalidade vermelha, muito bonito, aqui ó, o flash, esse logo, né? A logo do Nubia, e aqui o botão, né? Botão eleitor digital, que é o botão home, e outra coisa interessante tem dele também, pessoal, é isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ele tem aqui, ó, né? Duas luzinhas, não sei porque não está dando para mostrar, deixa eu ligar aqui e ver se vai aparecer, não apareceu, mas ele apareceu agora, tem um, o botão aqui, ó, tá vendo? Ele é uma luzinha bem pequena, desse lado também tem, e vamos lá para as configurações do aparelho. O aparelho, ele tem 4 GB de RAM, 64 de memória interna, o processador dele é um Snapdragon 2.0, 625, processador, e nós vamos ver aqui, né, o sistema operacional dele, que é, é bem diferente dos outros, né? Uma coisa também que me chamou a atenção nele, foi a tela, pessoal, a tela é Super AMOLED, igual a tela dos aparelhos da Samsung, né? É isso mesmo, é aquela tela bem, bem viva. Nós vamos aqui ver algumas configurações, aqui ele está com o Android 6.0, a versão do Android nele, 4 de RAM, 64 de memória interna, como eu já falei anteriormente, e a versão aqui do Android, aqui da ZTE Nubia, é o 4.0. Eu tirei aqui algumas fotos, eu sei que são essas, é isso que vocês querem ver acerca do aparelho, vocês querem ver a qualidade da imagem, então eu vou mostrar aqui para vocês, vamos lá, vamos lá. Olha, aqui eu tirei algumas fotos aqui, essa aqui, muito boa mesmo as fotos, olha que tem uma qualidade excelente, pessoal. Muito boa mesmo, eu gostei bastante. nós vamos ver aqui aquele, o foco, né? É o desfoque, aliás, que ele faz, ele pegou aqui o copo e embaçou lá, lá atrás. Então, eu gostei bastante dessa função desse aparelho, que é o efeito buquê, né? Que ele focaliza em um certo local e o outro ele embaça. Então, funcionou perfeitamente comigo. Funcionou perfeitamente, eu gostei bastante. Então, só isso mesmo, pessoal. É um review rápido, você não quer saber muita coisa, você quer saber o essencial. A velocidade dele é boa, eu gostei, apesar de não ter muitos aplicativos instalados, mas eu creio que ele vai aguentar o trampo aí, ó. E a finura, né, do aparelho é muito fino, ele é bem bem bonito mesmo, pessoal. Fino e bonito o aparelho. Então, tá aí, galera. Mais um aparelho chegando aí. O essencial, que as duas câmaras funcionam normalmente, o flash, tudo ok. O leitor de digital é rápido, muito rápido mesmo, o leitor de digital dele. Eu vou rapidinho aqui configurar o leitor digital, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Vamos adicionar aqui uma impressão digital. Deixa eu botar aqui uma senha. Vou botar aqui a data do... Deixa eu botar aqui para eu não esquecer essa senha aqui. Deixa eu ver se eu escolho aqui outra função aqui, pessoal. Vamos lá, impressão digital, padrão, vamos lá. Escolher aqui, né, para a gente ser algo bem, bem simples. E agora, vamos lá. Vamos, pessoal. Bem rápidozinho. Tem que botar o dedo bem, a impressão digital bem em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E beleza pura, pessoal. Então, está tudo ok. Ótimo. Ok. Impressão digital concluída. Impressão digital aí concluída. Vamos ver a velocidade agora. Vamos lá. A pessoal, galerinha. Muito rápido mesmo. Olha para isso. Olha só. Que rapidez. Essa impressão digital tocou. Aqui eu errei, porque eu não botei o dedo. Meu dedo também está meio... Meio... Dessa vez, porque eu errei aqui o lugar. Vamos lá. Olha, pessoal. Tem que botar a cabecinha aqui do dedo local que você fez... você colocou para fazer a digital. Muito rápido mesmo o leitor de digital desse aparelho. Então, está aí, pessoal. Mais uma novidade aí. Está de parabéns. Eu gostei. É com o meio dado esse aparelho. Lindo mesmo. Fino. Fino, fino, fino. E essas bordas de dourado nele é que ficou também charmoso. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Valeu?